E aí galera, gamers, bem, beleza? Aqui quem fala é o Nober trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês Playstation Plus de graça por alguns dias, também vamos comentar aqui sobre Overwatch de graça por alguns dias também. Bem, primeiro vamos comentar sobre essa Playstation Plus de graça por alguns dias que vai começar a partir do dia 15 de novembro, ou seja, a partir da próxima quarta-feira, já amanhã começa essa PS Plus de graça, segundo a Sony, não tem nenhum motivo pra que isso aconteça, mas eles querem dar ali alguns dias gratuitos pra todo mundo e vai acontecer do dia 15 de novembro, como eu disse pra vocês, até o dia 20 de novembro. São cinco dias aí pra que você possa aproveitar a Plus, jogar qualquer jogo online, fazer qualquer coisa que exija a Plus sem pagar nada, ok? Por enquanto, isso foi anunciado no serviço europeu, na PSN europeia, mas sempre que rola uma parada dessa, eles mandam aí pra PSN americana, PSN brasileira também, então isso deve rolar por aqui também, talvez não aconteça nessas datas, deve acontecer talvez, sei lá, pro dia 17 ou pro dia 20, mas isso com certeza deve rolar aqui no Brasil também, tá? Então fica ligado, assim que começar esse serviço, ou seja, amanhã, eu já informo vocês se tá funcionando ou não aqui no Brasil, mas de qualquer forma, é uma boa notícia, porque o Overwatch, como eu disse pra vocês, também vai estar gratuito esse final de semana, né? Ou seja, é uma coincidência muito boa, né, cara? Se você tem aí o Overwatch no seu console e quer jogar online durante esses dias, você vai poder jogar, mas caso você não tenha o Overwatch, você também vai poder jogar ele, porque ele vai estar gratuito por um período. Ele vai estar sendo disponibilizado pra que você possa baixar a partir do dia 17 de novembro e vai até o dia 20 de novembro, os dois horários a partir das 15 horas, horário de Brasília, ok? Tanto pra baixar, quanto também pra acabar essa versão gratuita aí, esse final de semana gratuito do Overwatch. E como eu disse, é uma coisa meio boa, né, cara? Porque a Plus estando gratuita, você já baixa o jogo Overwatch gratuitamente e joga aí Overwatch online com seus amigos sem pagar nada também. Uma coisa muito boa, realmente é uma combinação bem legal, não sei se foi coincidência, não sei se foi uma coisa planejada pela Sony, mas de qualquer forma tá aí pra que você possa aproveitar. Plus gratuito a partir do dia 15 de novembro, a partir da quarta-feira amanhã, pra que você possa jogar qualquer jogo online. E no dia 17 até o dia 20 de novembro, a partir das 15 horas, horário de Brasília, você vai poder jogar aí o Overwatch gratuitamente também. Bem, todos os heróis vão estar habilitados, né, os 26 heróis que tem no jogo vão estar habilitados, como também os 16 mapas vão estar disponíveis pra que você possa baixar. Os modos de jogo vão ser o jogo rápido, jogo personalizado e o modo arcade, ok? O único modo que não vai estar disponível é o modo competitivo, né, caso você queira jogar o modo competitivo, você vai, claro, ter que pagar o jogo. E também existe aquele sistema de que, caso você queira comprar o game quando acabar o final de semana gratuito, você vai sim poder comprá-lo com algum descontinho, acredito eu. E tudo que você fizer nesse final de semana gratuito vai ser levado aí para o jogo completo, ok? Então é isso, gente. Aproveita esse final de semana, aproveita essa semana que tem bastante coisa gratuita e bastante coisa com desconto rolando. Já trouxe um vídeo hoje cedo aí falando sobre a promoção da Black Friday que vai rolar na sexta-feira, então fica ligado também pra que você possa aproveitar. Também, claro, fica ligado que hoje ainda deve ter promoção na PSN e eu devo estar trazendo um vídeo logo menos informando ela pra vocês no canal. Então fica ligado aqui pra não perder nenhuma notícia sobre a PSN e também nenhuma notícia sobre promoções que estão rolando aí na PSN ou na Xbox Live também, ok? Hoje também é dia de promoção na Xbox Live, então fica ligado no canal. Vou ficando por aqui. Não esquece de comentar se vocês vão baixar o Overwatch gratuito nesse final de semana a partir do dia 17 de novembro. E também, claro, não esquece de comentar sobre esse multiplayer gratuito, o que você acha, se você vai aproveitar ou não ele também. Vou ficando por aqui, galera. Fiquem com Deus, um abraço e fui!